Neste caso, para que números naturais, se esta equação não possui soluções não negativas para X e Y? Então, o primeiro, a gente tem esta equação de infantil. A primeira coisa que se analisar é uma equação de infantil alineada. É o MDC entre esses dois números. O MDC entre DX e 14. Aqui a gente se compondo em números primos. O DX a gente pode escrever como 2 vezes 5. E o 14 como 2 vezes 6. Quando tem um número que é repetido, a gente pode colocar em evidencia. A gente pode escrever que isso em duas vezes. O MDC entre 5 e 6. E o MDC entre 5 e 7 é 1. O MDC entre 10 e 14 é 2. Então, sempre que a gente encontra que o MDC entre os números é diferente de 1. A gente pode dividir toda a equação de infantil pelo MDC. A gente pode dividir toda a equação de infantil pelo MDC. A gente pode dividir toda a equação de infantil pelo MDC. O MDC entre 15 e 5. O MDC entre 12 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 e 6. A gente pode dividir toda a equação de infantil pelo MDC. E, pensei que vai acontecer o puppy cê. Que QUE eu posso falar sobre esse cê. Se o cê for impa y nombre cê , A equação não tem solução. se eu divido o número ímpar por 2 não vou dar um número inteiro para a equação de alfantil ter solução esse tem que ser um número par se c é ímpar a equação de alfantil não tem solução todos os números ímpar estão incluídos o problema está perguntando que números naturais para que números naturais a equação não possui soluções não negativas nesse caso, quando o número ímpar não possui nenhum tipo de solução quando o número ímpar esse equação não possui nenhuma solução mas tem outros números secos porque esse equação possui soluções em inteiros mas não necessariamente os dois são positivos o que já posso afirmar é que se o número se c é um número ímpar não vai existir solução para a equação agora existem outros valores de c para os quais também não existe solução ok estamos procurando que as soluções sejam não negativas não negativas significa que as soluções sejam positivas e o zero incluídas e o zero incluídos então a primeira solução é que se c é ímpar está no exequação não tem soluções de nenhum tipo em números inteiros agora vamos a ver os casos em que essa equação também não tem soluções quando se c é ímpar não negativas e isso significa encontrar o que? o conjunto s ou conjunto f no caso o que está pedindo encontrar o conjunto f o que está pedindo valores de c para os quais não existem soluções com números inteiros positivos o que está pedindo este problema é para que valores essa equação não tem soluções em inteiros positivos então aqui é o conjunto L entre 5 e 7 que a gente tem que descobrir então aqui é o conjunto L entre 5 e 6 o conjunto L entre 5 e 7 que tem esta forma é 5M menos 7M M e M maiores ou iguales a 1 ou M vai ser menos que 7 e esse número que tem que ser positivo 5M menos 7M tem que ser um número natural a ver se a forma do conjunto L a partir de essa forma eu vou encontrar que? eu vou encontrar C sobre 2 estes são os valores de L que quando eu coloco aqui vai ser igual a C sobre 2 então aqui novamente temos que fazer aquela tabela então se M é igual a 1 N é igual a 1 fica negativo então vamos começar a partir de M igual a 2 M igual a 2 M igual a 1 aí vamos ter 5 vezes 2 menos 7 vezes 1 10 menos 7 3 então C sobre 2 essa é a primeira solução C sobre 2 vai poder ser igual a 3 isso significa que C se C igual a 6 então não vai ter solução então notem que 6 é um número par então esse conjunto não está só 5 também vai ter um grupo de números pares e aí continua até ali se M igual a 2 e M igual a 2 aí vai ser de L menos 14 será negativo então tenho que aumentar M para 3 e M para 1 então 5 vezes 3 menos 7 vezes 1 15 menos 7 8 aí vai ter as contas e aí vamos repetir o procedimento para encontrar todos os valores M igual a 3 M igual a 2 vamos a ver 5 vezes 3 menos 7 vezes 2 15 menos 14 1 aí o próximo como M igual a 3 já fica negativo agora vamos ter que comentar M para 4 então tem que M até 6 4 e 1 5 vezes 4 menos 7 6 vezes 1 20 menos 7 3 e 1 igual a 2 7 vezes 2 14 20 menos 14 6 M igual a 4 M igual a 3 e aqui fica negativo já que 20 menos 21 não dá certo então o M aumenta por 5 25 menos 7 18 M igual a 5 M igual a 2 25 menos 14 12 11 M igual a 5 M igual a 3 55 menos 21 4 aí o próximo já vamos a hacer o M tem que chegar até 6 então 6 M igual a 1 5 5 menos 6 30 menos 7 menos 1 30 menos 7 23 3 M6 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 30 menos 14 S6 M6 M6 M3 30 menos 21 Não N6 N4 30 menos 28 2 E aí vai acabar Porque o M O M Menos que é 6 Acá vamos ver Que todos esses números Somos valores De C sobre 2 Que fazem parte De un conjunto de alacrón Somos valores de C sobre 2 Que fazem parte De un conjunto de alacrón Vamos, C sobre 2 Se o C sobre 2 pertence Como 1 O 2 H que é que eu tenho parado Aqui os outros valores 1, 2, 3 O 3 O 3 não está O 3 está na vacuna, sim 1, 2, 3 Aqui Eu copiei os valores de C Que é multiplicar tudo por 2 Os valores de C Son 2 4 6 2 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 O 9, o 11, o 13, o 16, o 36, o 12, o 18 e o 23. Aí o que encontrou, estes números aqui, eram o 6 sobre 2. Então, o 6 sobre 2 não pode ser esse valor. Então, o 6 não pode ser esse valor. Então, no conjunto do 7, tem todos os ímpares. A solução é que não existe solução. A solução é que não existe solução em 6. Não existe solução. Não é a vida. A equação é realmente índice. A equação é igual a 6. Se é igual. E também não se se... E quando se pertence a todo este conjunto. Quando se pertence a todos esses números pares, também existem solução em inteiros não negativos. Em inteiros negativos. Quando se pertence a todo esse conjunto. Então, essa é a ideia dos detalhes dos espaços dos espaços dos espaços. A vezes a pergunta não está para que valores de chi, de i, 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 de i. E quando um número, que é um número c, pode ser escrito como combinado linear de outros dois. Ou inteiros positivos. E esse é um tipo de problema que a gente discutiu hoje. Obrigado. Obrigado.